Quando a gente fala de alimentação mais saudável e a gente vai fugir de industrializado, tipo comida de verdade, eu não gosto muito desse termo, mas é o que a gente acaba usando. Os alimentos in natura, por si só, eles têm uma densidade calórica baixa. É difícil você ter alguma coisa que tenha uma densidade calórica extremamente alta, tanto quanto algo industrializado. E uma coisa que surgiu na nossa cultura, principalmente na parte alimentar ocidental, é que os alimentos, para eles serem visualmente mais saborosos e até o sabor deles na boca ser diferente e despertar uma sensação de prazer maior, eles são ricos em duas coisas, em carboidratos, em açúcares e em gorduras. E se tu pegar os alimentos na natureza, não existe nenhum alimento que seja rico em gordura e açúcar ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Então, o que a gente criou é uma coisa que é completamente antinatural, que acaba sendo gostosa do ponto de vista de palatibilidade. Então, tu ativa muito a papila gustativa, isso gera uma resposta de recompensa no teu cérebro e aquilo se torna muito gostoso. Meio que vira uma necessidade de ter a presença daquilo todos os dias. Isso, isso é legal. Porque você libera alguns hormônios, serotonina, que dá uma sensação de bem-estar. Por isso, eu brigo muito, eu falo para o pessoal, com uma criança até 7 anos, você tem que controlar o paladar dela, porque ela não tem controle sobre o paladar. Claro que se você entupir ela de chocolate na infância, ela vai se tomar com um paladar com muita gordura e muito carboidrato. E açúcar. Aí você, por exemplo, dá uma cenoura para ela e fala que é doce, ela vai falar que não é. Mas se você pegar uma criança que nunca comeu nada muito doce, ela vai comer a cenoura e vai falar, é doce. É igual sal. Você pega uma pessoa, a pessoa passa lá no meu consultório e fala, você consome muito sal? Ela fala, não. Porque nem para todo mundo, ninguém consome muito sal. Porque já acostumou com o paladar. Agora, quando você começa a perguntar, ah, quanto você coloca aqui? Quando você coloca ali, você vê que ela extravasa muito. Por quê? Porque o paladar dela já se adaptou à tila. É, isso é legal. Então, assim, o paladar é adaptativo. Do mesmo jeito, se você cria um hábito ruim, você consegue criar um hábito bom também. Só que aí é aquilo que você falou. Você tem que ir introduzindo isso aos poucos. Para um adolescente que teria o tema, não adianta eu chegar para ele e falar, meu, você vai ter que comer. Que cora, viló, diabo, ele não vai comer. Não, não, não. Você tem que ir introduzindo um a um. Então, vamos experimentar isso aqui? Vamos. Aí colocou, ah, vai, desceu. Legal. Próxima vez, vamos colocar mais isso aqui? E aos poucos ele ir aderindo. Por isso que eu citei. A ideia é essa. O doutor pegou, o Fih pegou. E eu quero que vocês entendam isso. Se você quer mudar e você for radical, muitas pessoas não vão conseguir. Vai ser tipo uma porcentagem muito baixa que vai blindar a mente, vai conseguir e vai manter. Mas a maioria vai se frustrar, como o doutor falou. Então, qual que é a ideia? Você já tem que ter um controle mental e falar, pô, ouvi a live dos caras. Interessante. Eu posso comer mais de uma quantidade de alimento. Me saciar, né? Então, comece com pequenas mudanças. Você consome, vai, um chocolate. Todo dia você come um chocolate. Todo dia, come meio. Na próxima semana, come um terço. Na próxima, tira um dia, o outro come. E aí vai aos poucos. Você toma um refrigerante? Tome um refrigerante zero. Pô, é ruim. Você vai se acostumar. Vai aos poucos. Quando te der um desespero, toma o seu refrigerante normal. Entende? Depois volta pro zero. Comece a ter mais opções. O doutor deu um exemplo bacana, que é o iFood. A facilidade dos alimentos surge na mão das pessoas. E ontem, eu tava no PodPá. E eles são patrocinados pelo iFood. E é muito bacana, porque... Eu fiz a propaganda pros caras lá. Tipo, eles até falam, caralho, o Renan é o maior marqueteiro. Ele é o convidado e tá divulgando o iFood. Por quê? Eu tive uma experiência muito interessante com o iFood. Porque eu não estava em dieta restrita, não estava em preparação. Mas eu queria comer saudável. Eu entrei no iFood. Digitei lá, comida saudável. Apareceu várias opções. E um dos restaurantes eu achei muito interessante. Por quê? Ele escrevia o que o doutor falou. A gente não sabe... Pô, pode ser um arroz, um feijão, um bife. Só que o cara fritou no óleo o meu bife. Então já não é tão saudável. Esse restaurante, dentro do iFood, ele falava assim, ó. Nosso arroz é feito de tal maneira. Nossos grelhados não são feitos com óleos de cozinha. São feitos com óleo de canola. Então assim, já tem um cuidado maior. Quer dizer que vai ser muito saudável? Pode ser que não 100%, mas olha que legal o cuidado que o restaurante já tem de colocar descrições, né? Então, tinha uma descrição bacana. Nossa batata frita não é feita com óleo. É feita na air fryer. Então olha que bacana. Entendeu? Então olha onde a gente está chegando. E que legal essa opção. Você tem noção de quanto baixa a quantidade de calórica de uma batata frita feita no óleo e feita na air fryer? Não. Você tem aí para nós? É um absurdo. É? Vou falar para você que... Cara, eu vi... Eu vi uma vez que a absorção do óleo da batata frita, se eu não me engano, é 40% do peso da batata. Então o peso... Então 100 gramas de batata vão absorver 40 gramas de gordura. Caraca, velho! É isso mesmo. Aí você faz 29. É, cada grama de gordura tem 9 calorias. É. Cada grama de carboidrato tem 4. Então assim... Nossa! Faz um absurdo, né? É foda. Vai mais do que dobrar, entendeu? Vai mais do que dobrar. Então olha que legal, você tem um prato com cuidado de ter uma batata na air fryer. Porra! Muito legal!